Há três anos a Dona Maria toma remédios para controlar o colesterol, mas essa é a última cartela de comprimidos que ela conseguiu pegar de graça em uma unidade da farmácia popular. O remédio está entre os medicamentos que saíram da lista de distribuição do Ministério da Saúde e agora quem precisa vai ter que comprar. São sete remédios que eu tomo, então realmente a gente foi bem surpreendida mesmo. Desde que o Ministério da Saúde anunciou o fechamento de todas as unidades próprias de farmácias populares no país, o repasse de medicamentos à população tem sido feito em farmácias credenciadas que possuem esse selo do Ministério da Saúde. O problema é que com essa mudança, 80 medicamentos foram cortados da lista. Há dois meses 112 medicamentos eram fornecidos de graça pelo SUS, atualmente são apenas 32, uma redução de 71%. O governo federal diz que pretende compensar a redução na lista com o aumento de repasses aos municípios, que deve somar cerca de 100 milhões de reais por ano. Com isso, a população pode recorrer às unidades básicas de saúde para conseguir os remédios, mas há regras para conseguir o benefício. Acessar a nossa unidade de saúde, ela faz um cadastro. Esse cadastro, no início, ele é considerado provisório porque nós precisamos ter a comprovação do endereço. Ela fazendo a consulta médica, ela saindo dessa consulta, ela pode acessar os medicamentos disponíveis dentro da unidade com essa receita. Nas farmácias, o efeito cascata fez a procura por genéricos, que costumam ser mais baratos, aumentar. Nessas vendas, cresceram 15%. Pesquisam mais e procuram realmente o genérico, por ele ter o efeito que realmente é necessário para a saúde. O seu Antônio já faz parte dos 37% dos brasileiros que também já dão preferência aos genéricos. A gente vai mais pelo preço, né? E que seja um produto bom, né? Que faz efeito. A gente vai mais pelo preço, né? Que faz efeito.